O Amazonas ainda lidera os casos de tuberculose no país. Ano passado, apenas o município de Uarini não teve registros da doença. Este ano já foram registrados mais de 1.100 casos em todo o estado. Este agricultor de 74 anos veio ao Manaus só para se tratar. Ele já vai para o terceiro mês de medicamentos. Agora ele está até melhor. Eu, graças a Deus, estou me sentindo muito bem. Eu não podia conversar como eu estou conversando agora. Ela me atacava a tosse, né? A tuberculose é contagiosa e pode ser transmitida por meio da tosse, espirro ou fala. Ela é uma doença causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos. Depois ele cai, ele se multiplica nos pulmões, cai na circulação e vai para qualquer local do corpo. Já foi encontrado tuberculose em todo. Você só não tem nos cabelos e nas unhas. É o caso de Douglas. O estudante tem a tuberculose ganglionar, quando tem pequenas glândulas pelo corpo do paciente. Ele está no segundo mês de tratamento e toma quatro remédios por dia. Começou com o nódulo aqui, aí eu fui numa UPA para tirar o líquido de dentro. Tiraram, depois de uns três meses, nasceu aqui. Aí foi quando cresceu e estourou. Quando estourou, aí veio para cá. Ficou só essas bolinhas pequenas. Aqui nesta policlínica, no centro da cidade, cerca de 500 pessoas fazem o tratamento da tuberculose. Alguns pacientes já sentem os resultados logo no segundo mês e por isso deixam de se medicar porque acreditam que já estão curados. Mas é importante que eles continuem o tratamento até o final. Caso você não tome esse medicamento, você vai passar para um outro tratamento, onde você vai levar de 18 ou até 24 meses e nós não garantimos a cura. Mas, além disso, outro fator que preocupa é o grande número de casos da doença no Estado. Em 2015, foram mais de 2.800 pessoas com tuberculose. E ano passado, o número até baixou um pouco. Mas também não foi muito diferente. Foram 2.821 casos. Este ano, de janeiro a maio, já são 1.108 casos da doença no Amazonas, 70% em Manaus. E o grande desafio aqui do Estado é levar o tratamento e testes rápidos para comunidades distantes. Área rural, áreas indígenas, o que é o nosso grande desafio? Dar acesso a todas essas pessoas em qualquer lugar do Estado para que elas possam ter um atendimento adequado e possam ser curadas. E o diagnóstico precoce é essencial porque a doença, se não for tratada, pode matar. Ano passado, aqui no Amazonas, 151 mortes foram registradas. No mundo inteiro, a tuberculose é considerada a doença infecciosa mais bem sucedida da história da humanidade. Porque ela, sozinha, já matou muito mais do que todas as malárias, AIDS, junto. Então, é uma doença que, tanto quanto tem cura, também leva à morte se não for descoberta a tempo ou a pessoa não fizer o tratamento corretamente. O diagnóstico pode ser feito pelo teste rápido, em que a pessoa escarra o catarro e o resultado sai em duas horas. O corpo de um bebê foi encontrado hoje à tarde no Igarapé do São Jorge, na Zona Oeste da capital. E olha, com sinais de espancamento. A vítima é um menino. O corpo foi encontrado por moradores da área em meio ao lixo. A gente fica sentindo, né, com uma coisa dessa, né, que vê assim, a pessoa que não tem coração, né, fazer isso, a gente fica magoado. Estava aqui desse lado de lá, né, aí quando nós demos fé, a criança vinha descendo no meio da correnteza no lixo. Aí o meu colega, que tá lá pro outro lado, viu e disse, ele ia até bater pensando que era um boneco. Só que aí, aqueles bonecos que a gente fica no meio do rio aí, descendo, de brinquedo. Aí quando eu vistei, eu me disse pra ele, não, para a canoa aí, vamos ver que, vamos ver se é uma, realmente é um boneco. Cheguei perto aí, eu vi que era uma criança mesmo, que eu conheci pela pele que tava descascando e a barriga da criança aí, eu disse, é uma criança mesmo aí. As imagens da criança são muito fortes, elas mostram que no corpo do bebê de nome e idade ainda não divulgados, tinham muitas marcas de agressão e o rosto dele estava desfigurado. A gente vai verificar ainda, né, porque não sei também se o caso ocorreu aqui no São Jorge, né, a informação que nós temos é que o corpo da criança veio trazido pela chuva. Alguns moradores foram até o local, mas não reconheceram a criança. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano. Ele também inclui restituições residuais de 2008 a 2016. Para saber se a declaração está liberada, o contribuinte deve entrar na página da Receita na internet ou ligar para o telefone, o Receita Fone. Em instantes, moradores encontram corpo dentro de mala no Distrito Industrial 2 e ainda é preso o grupo que assaltava lojas de eletroeletrônicos na Zona Leste de Manaus. Já, já. Música Música